A raça surgiu por acaso, por acaso, foi um cruzamento de uma vaca holandesa, uma vaca holandesa mimosa da vida, e um touro gir, que resolveu, achou a vaca bonita, resolveu fazer um sexo com ela, como diz a Valter. Isso aconteceu em Cruzeiro, no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, por meados de mil novecentos e sessenta e poucos. Certo. Aí, o seu Zé chegou lá pro seu Zico, o senhor antigo da fazenda, falou, ó, a vaca tal, o boi, o curraleiro cruzou ela, o boi gir. Ah, mas como é que você deixou, como é que você deixou, como é que você fez isso, como é que você fez aquilo? Ah, não foi, três, quatro meses de conversa, a vaca foi emprenhando, foi ficando bonita, deixa parir. Foi e pariu uma bezerrinha preta, que ninguém sabia o que que era. Ah, mata isso, acaba com isso, a história é essa. E foi zelando, foi indo, foi aquilo e passou tempo, e eles queriam criar amor pela cria e foi indo e tal. E essa vaca no Vila enxertou, pariu e deu leite. Aí o Brasil inteiro, na época, mil novecentos e sessenta e poucos e tal, foram lá pra ver, em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, o que que tinha. Isso é um relato que nós temos de criadores da região. E o que que tinha, o que que aconteceu. E daí surgiu, começou a história do Gerolando e tal.